Acalma o seu coração. Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que faz. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração. Crede-se em Deus e crede-se em mim, diz Jesus. Quando eu me preocupo demais com as coisas, a minha vida se transforma em um mar de choro. Eu me torno uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu vou orar para Deus acalmar o seu coração. Você vai escrever aqui abaixo nos comentários a seguinte frase. Deus, acalma o meu coração. Se você puder escrever, você escreva. Se você puder falar, você fala. Deus, acalma o meu coração. Deus hoje manda te dizer. Não precisa se preocupar. Eu estou no controle de tudo. O coração humano se preocupa demais. E com isso vem o sofrimento, vem a ansiedade. Vem todo o sentimento dentro de você. Tantas preocupações. Meu filho, minha filha, aquieta a sua alma. Acalma o seu coração. Hoje Deus te diz. Confia em mim. O Senhor sabe o que está fazendo. As coisas acontecem na hora certa. Na hora determinada. Nem antes, nem depois. O tempo de Deus é perfeito. Eu sei que muitas vezes a gente se preocupa. A gente pensa tanta coisa. Quem está no controle da nossa vida é Deus. O Senhor que está cuidando de tudo. Você crê que Deus está cuidando de tudo? Escreve aqui, nos comentários. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Fala amém. Beijo da Eli.